Lua bonita Novo clarear Me faz lembrar do meu tempo de solteiro Quando eu era celesteiro Levanto a vida a cantar Lua de prata que ilumina com carinho Este caminho que hoje eu sigo a caminhar Velho cansado, abatido pelos anos Ninguém sabe os desenganos Que o mundo soube ofertar A mesma lua que serviu pra me alegrar Me faz chorar quando vejo seu clarão Lembrando o rancho que outrora foi meu ninho Abandonado e sozinho Sofre igual meu coração Lua bonita Tu que ouvis minha prece Que me tem pena Pede pra ela voltar Que no ranchinho Lá na beira da cascata Juntinho a borda da mata Não me canso de esperar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti